O povo acordou, o povo acordou, o povo acordou O povo acordou, o povo acordou, o povo acordou É isso aí, o V do vinagre, vai lá É isso aí, nossas reivindicações aqui por melhorias na educação Abaixa o busão, transporte gratuito Abaixa o busão O estudante tá filmando É isso aí, valeu, valeu Olha aí, 10% do PIB para a educação É isso aí Proibido, proibido É proibido, proibido É isso aí, a galera aqui no movimento estudantinho Reivindicando melhorias A Corte eu abro mão É o direito da saúde e educação A Corte eu abro mão É o direito da saúde e educação A Corte eu abro mão É o direito da saúde e educação A Corte eu abro mão É isso aí, vamos lá